Fala, galera. Você usa whey e creatina no seu dia a dia? Sim? Então dá uma moral aqui pro ADM e ganha um desconto da hora na sua compra na Grof. Basta inserir o cupom CDF na hora que for finalizar a compra e você estará ajudando o melhor canal de cortes de comédia do Brasil. Tem que suportar. Além disso, vai deixar de ser um baita frangão na academia. E qual foi a pior matéria do canal? Igual o Pânico não vai ter. A pior, tipo, não a pior que foi... Mas a pior, tipo, caralho, foi difícil, que ruim. Aquela sua, a sua do acidente lá. Do banheiro químico. Que vem o carro explodindo. Irmão, aquela ali, eu fiquei... Mas aquilo foi pegadinha. Então, essa pegadinha, se eu tivesse ali naquele momento... O Pânico era bom de pegadinha. Dava uns puta susto na gente, bicho. Que a hora que a menina entra no banheiro, o carro vem... O Felipe Giafone dirigindo. Quem? Gente, o Felipe Giafone. É piloto da Fórmula Truck e tal. E aí, a gente... Tipo, a Paniquete entrou no banheiro e era uma reta assim, mas meio fechado. Só que, pô, eu não sabia que... E ele vem na reta num cacete, irmão. A menina entrou e saiu por trás. Só que a gente não viu. Nossa! E ele vem meio perdendo o controle. A gente, caralho, caralho, caralho. O banheiro saiu voando. Eu falei, meu pai do céu. Paniquete virou o Stephen Hawking. Era minerato. Ai, cara. Falei, meu pai matou a menina, velho. Meu Deus do céu, bicho. E você não sabe o que faz, a reação. Você fala, cara... Daí a pouco vem uma bandinha. Para! Boa, velho. O Bônico nesse pegadinha era foda. Esse dia eu vi o seu semblante e você ficou maluco. Não é, cara. Porra, você vê a pessoa sendo atropelada, bicho. Teve uma que eu lembro que pegaram... O Bola era maravilhoso. Inclusive, eu tenho que te agradecer. Nunca te falei isso. Já falei, acho. O Bola me deu a ideia de um show, sem querer, que ganhou um prêmio. É mesmo? Porque foi conversando com ele sobre férias, que eu tive a ideia de fazer esse show. Puta, esse teu show era maravilhoso. Eu tô viajando. Puta, espetacular. Era um show que destruía todos os lugares que eu ia. E aí foi premiado. Foi premiado. E foi muito inspirado no Bola, trocando uma ideia com ele. Nas férias, acho que foi 2008. A gente tava, e aí, Bola? Pra onde você vai nas férias? Eu vou pra lugar nenhum. Quero que você for... Não sei o que. Gente, mano. Por que você não vai pra Fortaleza? Ele, não. Aquela bosta. Você não vai pro Rio de Janeiro. Eu vou pra caralho. Eu queria falar. Coisa que ele não pode falar, sabe? Mas ele falava mal de todos os lugares do Brasil e do mundo. Ele só queria ficar em casa de boa. Você não vai pro Orlando. Você não vai pro Orlando. Eu, não. Aquelas crianças do caralho. Aquele rato, filha da puta. E ele xingava o mundo inteiro e eu cagava de rir. Foi um stand-up do Bola, assim. Que a gente ficou sete horas dando risada. Não, muito bom. Eu falei, mano, isso é engraçado. Você não gosta de viajar, Bola? Adoro. Porra, adoro viajar. Ué? Não, mas é de zoeira. Tava falando de, pô, assim. Mas foi engraçado, mano. Tem fé, se você não tá afim pra lugar nenhum, não vou. Mas eu gosto de viajar, acho legal. Qual foi a melhor viagem? Eu tenho vontade de ir pra umas viagens malucas à Tailândia. É, então. Eu não fui. Eu amo Orlando pra caralho. Eu amo. Eu, por mim, é todo final de ano. Você vai nos parquinhos lá? Vou, tudo. É muito louco. Acho do caralho. Muito louco. Amo. Mas, puta, eu fui pra Malásia. Muito legal. Fui ver a corrida de Fórmula 1. Você é fascinado em automobilismo, né, irmão? Fui pro Canadá, é legal também. Você já chegou a pilotar os carros mais mexidão, assim? Não, eu pilotei Nasca no Oval na Disney, quando tinha. Caralho. Você alugava e você dava uma banda com o piloto, ele ia ensinando. É gostoso? Pra caralho. É muito diferente. É, diferente. Mas ele gosta do bonezinho dele. Diferente, é. Eu andei com a... Com o Rubinho e com a Bia no banco do lado do estoque. Então foi devagar. Do estoque... Foi devagar. Do estoque car. Que também foi legal pra cacete. A gente não andou... A gente andou em carro comum, né? Tipo, como assim? Não. Sim, sim, sim. É. Era um... Corvette. Você andou no R8. Isso. Eu andei no... Carro comum? Comum assim, né? Que dá pra... Puta V10, nervosíssimo. Esse cara tá citado. É, comum pro mito. Com dinheiro, ele acha que é assim. Não, é porque o que eu andei era tipo um Quid. Era um carro... Era um carro comum, mano. É. No Quid, tudo bem, mas um R8... Não era um Quid, mas era um carro mais comumzinho. Mas, mano, era uma mina muito pilota-mostra, assim. É. E aí, a gente andando no autódromo, eu quase caguei na roupa, irmão. Imagina um carro... Não, você pegar um mais nervoso, né? Sai fora, não. Se fosse o Dudu Camargo, já... Ô, vamos falar disso? Vamos falar disso, mano. Já deixava... Cara, essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Quando eu vi a notícia, eu falei, não. Mentira. Não dá pra entender, meu. Por quê, cara? Não sei, cara. Agradeço a Deus por essas pessoas. E não vão a ver só, né? Eu não, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Não, não, não. Não, eu ri pra caralho. Eu ri pra caralho também, pô. Eu não era feliz. Eu ri, quer dizer, em vez de falar que fiquei feliz, que ele perdeu o trampo dele. Mas eu ri muito. Ele me deixou feliz, sim, mano. Ele me deixou feliz. Porque se você parar pra pensar na situação, mano, o que aconteceu? Imagina, mano. O que aconteceu? Tinha banheiro lá pra ele cagar. Por que ele cagou no chão? Será que deu um bizinho nele, alguma coisa? Não conseguiu. Mas tudo bem, limpava. Mas ele limpou com a toalha e jogou atrás do micro-ondas. Nem pra deixar dentro, pra fechar o chão. Ou ele tomou o que você tomou no catar ou tomou o chá? Eu acho, mano. Porque, pô, cara, limpar o rego e jogar a toalha até do micro-ondas. E alastrou, né, o cheiro, mano. Mas lógico, o cara cagou no chão, velho. Praça é nossa, virou a Praça da Sé. Pô, e coitado, né, mano? A fama do cara agora. Onde ele passa lá, o cagou. Ah, mas ele que fez isso, ele fez isso, ele que procurou essa fama, mano. Não, então. Que isso, irmão, cheio de banheiro no mundo. Tá louco, cagado no chão. Não, e no camarim dele. Irmão. Deve ter dado um bizinho, né? É que você tá na rodoviária, te deu um bizinho, sei lá. Mas é que ele é meio robozinho, né? Eu acho que tem essa coisa. Porque você fala com ele, cara, eu tinha a impressão que... Falar, mano, esse cara nasceu pra TV. Nasceu. Porque ele era criança, né? Quase uma criança. Nós entrevistamos ele no comecinho, quando ele veio pro SBT. Tinha 18 anos. Você entrevistou ele? Entrevistamos ele. E ele já falava daquele jeito? Mesma coisa, igual. Um Silvio Sandrozinho, né? Ah, ministraram não, levaram no puteiro também. Também, vamos na zona. Mas ele parece ser... Não, gente boa, mas é aquele estilo, irmão. O que você vê na TV é ele. Ele em off, ele não conversa normal? Ele fala daquele jeito, assim, então acho que rolou um conflito. Como é que esse cara pode cagar no calço? E aí ele fala, ah, vou limpar com a toalha e... E jogar atrás do micro-ondas. Ninguém vai desconfiar. Mas, cara, eu acho que ele tá muito louco, irmão. Saiu porrada. Porque, meu, tudo bem que te dê um... Um biziu. Mas você limpa e já era. Gabi, se cagar aqui. Pô, desculpa a gente. Vai limpar, pô. Chama a turma. Ele cagou. Caguei aqui, foi mal, mas eu caguei. É, me deu um problema, pô. Ele cagou. Ele não limpou, jogou a toalha atrás do micro-ondas, velho.